olá sejam muito bem vindo a mais um vídeo hoje eu quero te passar as quatro etapas muito simples para você treinar o seu filhote de pastor alemão para se sentar mas antes de começar eu peço que você já deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal e se você é novo por aqui se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações assim você será avisado pelo youtube de todos os conteúdos que eu postar relacionado aos cães coisas para manter a mente antes de treinar seu pastor alemão para sentar esses cães são conhecidos por sua inteligência você deve ser paciente positivo e regular com treinamento do seu filhote o treinamento precoce também atenua o comportamento do macho alfa uma vez que os pastores alemães tendem a controlar todos você pode fazer seu cão sentar usando guloseimas é uma combinação de comandos manuais e verbais galera só um recado se vocês querem ter acesso ao método completo com todos os macetes e técnicas para você turbinar o aprendizado do seu cão clique aqui abaixo no link na descrição e conheça o guia que está impressionando muitos donos de cães passo 1 atrai com seu alimento favorito pegue a guloseima na mão e mostre ao cão mova sua mão com a gloseima acima do nariz não deixe morder ou comer mantenha fora de seu alcance e perto o suficiente para atraí-lo a etapa 2 gesto com as mãos mova o braço em direção à cabeça do cão seu filhote seguirá a direção da gloseima ou girará ele logo deve chegar à posição sentada acompanhando naturalmente o movimento da gloseima tapa 3 peça a ele para se sentar deu comando verbal de sentar no momento em que seu cão atingir a posição sentada ou quando duas costas tocarem o chão você pode associar um sinal de mão como um comando aumentando uma palavra sem seu pão aprenderá com mais eficácia com esta combinação de comandos etapa 4 ofereça o petisco com as mãos abertas ou perto da boca quando ele se sentar isso fará com que o cão associe com o ato de sentar você também pode dar um tapinha ou realizar algum ato de carinho sem dar gloseimas o tempo todo isso evita que o filhote fica dependente do tratamento o tempo todo continue treinando seu cão da mesma maneira até que ele tenha uma ideia sobre como se sentar em seguida elimine lentamente todo o processo e apenas diga ou sinalize para se sentar você também pode parar de usar o sinal de mão depois de algum tempo e ver se o seu cão obedece apenas o comando de voz para sentar bom galera o que vocês acharam desse conteúdo se de alguma forma ele te ajudou deixe seu like comente aqui abaixo o que você achou do vídeo e se você quer aprofundar mais e conhecer o método completo para você acelerar o aprendizado do seu cão clique aqui abaixo conheça o dia que está impressionando muitos donos de cães até mais e fique com deus